Lugar para descansar, passear com a família, se encontrar com os amigos, praticar exercícios. A praça universitária é isso e muito mais. Às vezes, cenário para manifestações, palco para a arte e a cultura. Um museu a céu aberto. E entre os pontos mais simbólicos, a Biblioteca Marieta Teles. Mas quem passa por aqui está assim. Isso me choca, me choca profundamente. Era um lugar que deveria ser super movimentado, principalmente pela juventude, pelas pessoas que têm esse tempo para a cultura. Eu nem sabia que era a Biblioteca, mas está totalmente abandonada. Está muito estragada. Está abandonada? Está abandonada, não vejo futuro. A Prefeitura já confirmou. Em abril, pretende começar uma reforma na praça universitária. Doze esculturas novas devem fazer parte do museu ao céu aberto. As lâmpadas vão ser substituídas por LEDs. O Palácio da Cultura, onde fica a biblioteca, vai ser reformado. Ganhar pintura nova e substituição de redes elétrica e hidráulica. Também está prevista a construção de duas quadras de esporte e uma pista de skate. Além da reforma de quiosques e novos jardins. Tudo o que quem frequenta o lugar queria ouvir. Essa notícia, então, de que a Prefeitura pretende começar, no mês de abril, uma reforma, uma recuperação aqui. É uma notícia boa? Maravilhosa. Espero que seja verdade.